Música Pela defasagem no efetivo que é um absurdo em todas as polícias, tanto na militar, civil e também no corpo de bombeiro. Outra coisa, o governo fica com esse negócio de militarização de escola. O Brasil é cinco escolas no Estado, isso não chega a 1%, não cobre 1% das escolas. E cria uma expectativa para o cidadão de Rondônia que a partir de agora as escolas todas vão ser militarizadas e que os seus alunos vão estar assistidos de segurança, de todo tipo de coisa. E como se nossos professores, os nossos servidores da educação do Estado não tivessem condição de dar ensino, da educação em todos os sentidos, moral, ético e respeito para os nossos alunos. O problema não está aí. O problema é que o Estado não tem uma política decente, tanto para a segurança pública como também para a educação, valorizando nossos professores, dando condição às nossas escolas. A maioria das nossas escolas do Estado, tem muitas escolas aí caindo nos pedaços. Por exemplo, escolas que são assaltadas, assaltadas e depredadas todos os dias. Agora, para resolver esse problema, tem que colocar um coronel reformado lá dentro da escola? Poxa, aí prova a incompetência do Estado. Porque ninguém é contra. O Estado pode construir escolas militares todos os dias, ninguém é contra isso. A gente é contra um discurso que o governo está fazendo, dizendo que vai militarizar a escola e que daqui para frente vai resolver o problema da violência nas escolas e a questão da esculembação que tem nas escolas. Primeiro, porque não é em todas as escolas, só é em 1% das escolas. Cria uma expectativa. Por exemplo, você, lá na tua região mesmo, deputado Oeste, não tem, não vai ter nenhuma escola militarizada. Na região também lá do Jean de Oliveira, na questão da zona da Mata, ali não vai ter nenhuma escola militarizada. Na região de Machadinho também não. Por isso, é um discurso muito pequeno, porque esse tipo de iniciativa e de projeto pode ser até colocado, mas nós estamos fazendo muito barulho e muita política, muita discussão num projeto que não é um projeto, é um projeto que não representa a educação como um todo no Estado, Adelino. Por isso, porque cria, cria a expectativa. Quem mora em Ariquemes, por exemplo, vai ter uma escola, já tem uma escola militarizada lá. Criou a expectativa, já pensou se todo mundo em Ariquemes quiser botar seus filhos nas escolas. É mais uma opção, não quer dizer que tenha todo mundo que ir para lá. É mais uma opção. Ô Adelino, mas aí Adelino, por exemplo, aí a escola que está militarizada tem segurança. As que não estão militarizadas não têm segurança. Como se o Estado não tivesse a responsabilidade de dar segurança nas outras escolas. Por isso que eu digo, é o governo, é uma política miúda, é uma política pequena, pequena, que não vai resolver o problema da nossa educação. Para resolver o problema da nossa educação, tem que ser uma discussão com a categoria, com os pais, com os alunos, que não é difícil de melhorar. Com muita criatividade, vontade política e respeito. Porque, meu amigo, eu lembro que na nossa época, as professoras e os professores para nós eram iguais ao pai e mãe. Agora, hoje, os alunos não respeitam mais os professores, ou o professor não respeitam mais aluno, ou vice-versa, é porque o país está em escolevação só. Nós não podemos colocar isso como se os nossos trabalhadores da educação fossem culpados por essa situação toda. Isso, infelizmente, é falta de vontade política que nunca, que, infelizmente, nossos governantes nos últimos anos não têm interesse de realmente fazer a educação, uma educação digna, uma educação decente para toda a população.